Verdade? 6h32 da manhã e olha só, os abusos na venda de produtos e serviços financeiros como empréstimos, consignados e cartões de crédito tem se tornado uma preocupação crescente. Muitos consumidores enfrentam práticas enganosas e desleais que podem levar a sérios problemas financeiros e emocionais. Esse é o assunto do nosso Direito no Ar de hoje. Já estamos aqui com a doutora Samanta Matos para a gente falar desse assunto, que é um assunto que está na vida do consumidor, está na vida do telespectador. A gente recebe denúncias, escuta nas ruas, conversa com as pessoas, tem sempre alguém com algum problema envolvendo esse tipo de serviço em específico, financiamento, empréstimo. E a gente começa com a nossa primeira... Bom dia! Sempre bem-vinda, doutora! Muito obrigada! Bom dia a todos que nos assistem! A gente começa com a nossa primeira cartela no ar para você que acompanha aqui o nosso programa. O que devo analisar antes de contratar um empréstimo ou financiamento para garantir que estou fazendo a melhor escolha? Perfeito! O que deve ser analisado? Como você bem falou, realmente existem práticas abusivas e que pode levar ao superendividamento do consumidor. Tanto que falamos sobre isso no quadro anterior e, de fato, esses serviços com instituições financeiras podem levar ao superendividamento, até mesmo chegar a umas dívidas impagáveis. Então, o que você pode fazer? Primeiro, faça uma análise financeira se, de fato, você tem essa necessidade de aderir a esse serviço de empréstimo ou um financiamento, tá? Então, analise as suas finanças e se chegar à conclusão que, de fato, você precisa, faça uma busca no mercado das melhores condições, tá? Não faça aquela compra apressada, agoniada, movida ali pela necessidade de urgência que, às vezes, a própria relação de consumo faz conosco, né? Então, analise primeiro a sua necessidade para, após, procurar o melhor serviço disponibilizado no mercado. Eu escuto muito pessoas arrependidas, né? Por impulso, foi lá, fez um empréstimo para algo que nem era tão urgente assim. Exatamente. Precisa ter esse cuidado especial. Cartela 2 no ar para você, na telinha. Quais são os custos e encargos que mais impactam o valor final de um empréstimo? É, o valor final, isso é bem interessante, porque, às vezes, as pessoas pensam que vai fazer ali, por exemplo, um empréstimo e que vai, aquele valor que ele adquiriu, ele só vai pagar os juros, né? Mas, na verdade, não é isso. Existem vários encargos que existem dentro de um contrato. Os que mais impactam é o juros, é um fator, claro, mas também o IOF, por exemplo, que é um imposto sobre operações financeiras, é um tributo, um imposto federal, que ele incide também, esse imposto, ele é incluso dentro dessa operação de crédito e você também vai pagar esse encargo. Então, é necessário que veja, né, todos os encargos que estão dentro desse contrato. Então, além dos juros, tem o IOF e outros, mas esses são os que costumam mais impactar. Além de o número de parcelamento. Quanto maior você faz o número de parcelas, pior fica. Porque o valor da parcela vai ficar em valores menores, mas a operação de crédito total vai ficar num valor muito maior. Então, deve ser analisada essa necessidade e esse conjunto no todo. A nossa próxima pergunta também é para lá de importante, cartela 3 na tela para o nosso telespectador. Como comparar propostas de empréstimos de diferentes bancos e escolher aí realmente a mais vantajosa? São muitas ofertas, muitos bancos também. Muitas ofertas. Primeiro de tudo, ter tranquilidade, tá? Porque realmente, às vezes, vai no impulso, faz compras, ter tranquilidade. Mas o melhor parâmetro para você é o SET. O que é o SET? É o custo efetivo dessa transação, tá? Da operação de crédito. Nesse SET, está incluso lá os juros, as tarifas, os seguros, o IOF. Ou seja, todos os encargos que vão somar, que vão impactar no valor final dessa operação de crédito que você está adquirindo. Então, pegue essa proposta de todas as instituições ou pelo menos de cinco instituições para que você faça uma análise mais pormenorizada e veja de fato qual é o valor final que você vai pagar e quais são os maiores encargos. Cartela 4, na tela, dúvidas bem recorrentes, inclusive. O que significam aí o RMC e o RCC no crédito consignado? E por que devo prestar atenção a esses dois detalhezinhos em específico? É, o RCC e o RMC, eles são operações de crédito até bem preocupantes, viu, Tracy? Porque eles são os que mais impactam os consumidores quando eles são ludibriados a adquirir esses serviços e se tornam muitas vezes super endividados em decorrência dessas operações. O que é o RMC? É a reserva de margem consignável. O RCC é a reserva de cartão consignado. Explicando melhor. Todos os dois, tanto o RMC quanto o RCC, eles são modalidades de operações de crédito fornecidas ao consumidor em que ele pode fazer compra parcelada e o valor da parcela vai ser descontado na folha de pagamento ou na aposentadoria, né, ou na pensão, tá? O RCC, ele é específico do INSS porque essa operação de crédito, ela é embutida no cartão de benefício, você utiliza essa operação, esse serviço pelo cartão de benefício que é fornecido pelo INSS e cuidado, não pode ser fornecido se você não pediu, você tem que requerer o cartão e utilizar para poder usar do serviço de compras parceladas e o limite dessa parcela vai ser 5% do valor da aposentadoria ou do valor da pensão do segurado, tá? E só aproveitando, porque é muito importante mesmo que o consumidor fique atento a essas operações porque o que mais acontece de abusividade, infelizmente, é, por exemplo, você está querendo fazer um empréstimo consignado, vai numa instituição financeira ou em um correspondente bancário e ao invés de fazer um empréstimo consignado, o funcionário lança um outro tipo, que é esse, o RCC. Eita! E aí o que que acontece? Você pode ficar com uma dívida impagável porque você vai entrar num crédito rotativo. Tudo isso pela falta de conhecimento. Pela falta de conhecimento, por muitas vezes ser realmente ludibriado. Às vezes você chega ali, às vezes você já está com a sua margem para fazer o empréstimo consignado esgotada. Aí o banco quer vender. Então, para não deixar de fazer o empréstimo, ele faz o cartão de crédito consignado. E às vezes ele faz uma antecipação desse crédito que foi aprovado, porque você pode sacar, né, antecipar até 70%. Ele faz essa antecipação, entra na conta do consumidor e ele pensa que ali é o crédito do empréstimo consignado. Chega no final do mês que você teria que pagar isso à vista, você vai ser descontado do seu benefício só 5%, que é o limite legal. E o valor restante? O valor restante vai ser refinanciado. Com juros muitas vezes abusivos, se torna numa bola de neve, muitas vezes uma dívida impagável. Que situação. Fica aí esse alerta aos telespectadores, a você que acompanha a nossa programação. E eu convido, doutora, para na próxima semana a gente voltar a falar desse assunto. É um assunto que rende muito, são muitas perguntas aqui. E a gente vai fazer um top 2 desse quadro em específico com esse assunto. Pronto, perfeito. Pode sim. É muito bom, realmente. Muitos detalhes e é importante que todos compreendam, porque é uma das práticas mais abusivas que a gente identifica. E lesa diretamente o consumidor, né? Lesa diretamente o consumidor, levando ao superendividamento, inclusive. Tá aí, olha só. Na próxima semana a gente vai falar novamente dessa questão, dessa abusividade na prestação desses serviços. Doutora, muito obrigada pelo dia de hoje, pela entrevista, pela disponibilidade. Eu fico muito grata de trazer esse tipo de conteúdo que realmente informa para o nosso telespectador. Igualmente, eu que agradeço. Obrigada novamente, uma excelente semana. Esse foi o nosso Direito no Ar de hoje. Legenda Adriana Zanotto